Música Essa parceria com a Prefeitura vem de uma consciência que nós temos também da importância de ajudar todos os órgãos de saúde nesse momento tão difícil a combater essa epidemia. O enfrentamento ao coronavírus é o enfrentamento da sociedade e essa união de forças, inclusive com a participação direta aqui da BTP ao destinar um equipamento de tamanha importância, nos dá realmente uma simbologia significativa desse sentimento de todos de colaboração. Tenho a certeza que esse equipamento será muito bem utilizado pelo nosso time da saúde de Santos. A doação dessa ambulância nós esperamos que vá servir para isso, para ajudá-los nesse combate e a Prefeitura de Santos, a Secretaria de Saúde, todos os órgãos de saúde estando melhor equipados e apoiados, com certeza nossos colaboradores também vão estar mais protegidos e mais seguros. Então isso para nós é muito importante, essa parceria Porto Cidade é importante, tenho certeza que ao término de tudo isso vai sair ainda mais fortalecido. De fato, com mais este automóvel nós já temos 18 e que realmente fortalece ainda mais a importância de termos um serviço de qualidade no atendimento de urgência e emergência.